Como? Beatles! Bee Gees? Não! Beatles! Não! Não! Abba! Vai Natal! É na Napólia! Na Napólia não! Não! Abba! Zabba! Eu vou dar mais uma pista! Eles são quatro! Abba! Abba! Oh, filho! Ah, podes dizer tudo até a Amália, mas na Amaluzão, pá! Oh! Como ninguém sabe! Ou como ninguém sabe! Paudes para ele, que está posse o vídeo! Estivarão! Oriente! É! Vai! DADY! TUDO! A DADY! OU! 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 A DADY! OU! OU! A DADY! A DADY! OU! OU! Amém. Amém. Chega aqui. Chega aqui. Sai! 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 Eu vou tentar falar em português para vocês. Eu... eu... Não nascimos anos 70. Não nascer nos anos 70. Mas sempre querer saber o que é dar o cu. Ah, é dar o cu. Ah, é dar o cu. Eu vou tentar falar em português. Olha o meu nome. É... Eu não sei se não há mais tempo... Você pode desistir porque... Que 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 que... Dere, 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 Dere! Dere, 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 Dere. Se és um dos donos e proprietários, Bobi, Bobi, eu sempre preciso Bobis. Bobi, Bobi, eu vou aproveitar... Bobinho, eu vou aproveitar... Bobi, Bobi, claro, claro, Bobi. Bobi, não, não, Bobi. Ó, Bobi! Olha uma coisa, lindas calças tu têm. Eu diria que era pai do Miguel Regueira ou coisa assim do gênero. Não, é para não. Olha, diz-te uma coisa, passada a fase do Dérigo... Diz-te uma coisa, esta malta aqui do teu cliente, ou está aqui muito penetra? Eu parto. Eu parto, muito bem. Olha, Melo, tens alguma coisa a dizer a esta população? É que só o teu rio é que falamos. Tu ainda não falaste. Hã... O que é isto? Eu ligo-lhes todos os dias. Não preciso dizer numa festa. Ligo-lhes todos os dias. Temos que me dar muito carinho e amor. Ah, não vale a pena, hein? Calma aí, calma aí. Calma aí. A gente paga a joia, paga a assinatura, e tenham as máquinas de bordo, o ginásio, e um carinho, e o amor do Nelmo. Calma aí, calma aí. Todos os dias. Ihhh. Ainda bem bom medo-me segundo. Uau! Amisado. Amisado. Apesar. Fala-me aqui uma festa extraordinária, esta gente vai dar a sua festa. Vai embora, homem! Vai embora! Não tem tempo! Não! Não tem nada a ver com a Amália! Ai, vai andar outra vez! Ah, então põe outra vez a música, Derrick Hu! Derrick Hu! Ai, não sabia que isto estava aqui desde o início! Põe outra vez o Derrick Hu, que amanhã já está com medo! Põe outra vez! 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 Onde é que tu? Onde é que tu? As senhoras, as senhoras, para que eu que peço?